Galera, tudo bem com vocês? Como eu falei no último vídeo, era bem previsível que ia acontecer um B-Pet na quarta-feira, acho que esse vídeo aqui vai ao ar na quarta mesmo, né, dia 5 do 5, mas o B-Pet só entra de noite, tá bom? Eles normalmente avisam pelo Twitter que o B-Pet está online, tá? Então eu recomendo sempre vocês seguirem a página do TFT, TFT Brasil, por causa disso, senão vai entrar o B-Pet e você não vai ficar sabendo, tá bom? Então aqui eu vou estar analisando pra vocês principais mudanças e como elas devem impactar o meta, porque tem bastante até, na verdade, pra um B-Pet, ok? Então se você gostar, eu peço por favor que você deixe o like, que você se inscreva no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom galera, as mudanças estão aqui, né, nessa imagem, ela tá em inglês, não tem o conteúdo em português, mas a gente vai traduzindo pra vocês, ok? A primeira mudança que nós temos vai ser um nerf em legionários, diretamente na composição do Mordekaiser, certo? Onde eles nerfam 6 legionários e 8 legionários. É um nerf grande de velocidade de ataque, que era o principal motivo da composição ser tão quebrada. 150 vai pra 110 e 150 vai pra 180, tá? Esse é o primeiro nerf na composição do Mordekaiser, a gente vai chegar, vai ter outro nerf também no dano dele, certo? Então já adianto pra vocês que a composição do Mordekaiser deixa de ser viável e o Mordekaiser volta a funcionar como provavelmente um segundo carregador e não como nem carregador espancando o time inteiro oponente, certo? Porque realmente tava bem antijogo. Nós temos uma mudança na sinergia de Revenant, que é aquela sinergia do Volibear que ressuscita, certo? Só que agora, quando você tem 2, vai ressuscitar com 10% da vida e quando você tem 3, vai ressuscitar com 40%. Isso aqui é um nerf gigantesco. Basicamente, o que eu leio com isso aqui é que a única utilidade de Revenant 2 é pra você garantir o ultimate do Volibear, porque muitas vezes o Volibear ulta e morre durante o ar, mas o cast continua, certo? Então isso aqui deve estragar bastante o late game do jogo, porque muitas pessoas estavam rodando Ivern mais Volibear, garantindo muito controle de grupo, tá? E eu imagino que isso ainda deva acontecer, principalmente porque, como eu falei pra vocês, isso ainda permite com que o Volibear fique lutando no ar e morrendo. E é a principal forma de você garantir o ultimate dele, certo? Então ainda acho que vai acontecer, mas com certeza bem menos forte, certo? Nós temos nerf no Ziggs também, pra quem não sabe, Ziggs não é, não especificamente, né? Em Diabrado era o melhor early game do jogo. Nós temos um nerf bem pequeno, na verdade, na minha opinião, que é, vamos usar de ataque dele, de 0,85 vai pra 0,75. Isso aqui, na minha opinião, é um nerf direto na composição onde você roda em Diabrados com a Static, certo? Porque daí você vai dar menos auto-ataque, então você vai trocar menos o efeito. Só que, pra mim, a sinergia de Elion de em Diabrados continua sendo uma das mais fortes como early game do jogo, certo? Apesar disso, nós temos um nerfzinho no Kennen, onde a mana dele vai de 50-100 pra 40-100. Vai atrasar um pouquinho o primeiro ultimate dele. E temos nerf no Kennen 3 estrelas, que, pelo amor de Deus, né? Eu não sei nem por que eles fazem isso num B-Patch. Quem que bate a Kennen 3, galera? Mas, enfim, isso aqui é um nerfzinho no Kennen, acho que ele precisava de mais nerf, tá? A parada do Kennen stunar o time inteiro, talvez ele tenha um limite de unidades que ele proca o atordoamento, algo do gênero. Mas, enfim, o nerf aqui considerável é a em 10 de mana do primeiro cast do ultimate dele, certo? É um nerfzinho, tá? Mais um nerfzinho pra Elion, mas não vai inviabilizar a composição de forma nenhuma. Pra quem odiava enfrentar a composição da LeBlanc, nós temos um nerf direto nela, onde ela agora tem spell lock, mana lock, perdão, de 1 vai pra 1.5. Então não vai mais acontecer aquela LeBlanc tacando corrente infinita sem parar, já adianto pra vocês, certo? É isso, basicamente não tem mais a composição focada na LeBlanc usando o Blue Shadow. Também temos um nerf na mana base dela, que de 0.50 vai pra 20-60. Isso significa que o primeiro ult dela vai sair mais cedo, mas os outros tendem a demorar 10 de mana a mais, certo? Temos correções de bugs na LeBlanc e tal, mas isso aqui que é bem importante, galera. O AD do Aphelios já tava relativamente baixo e eles vão nerfar junto da velocidade de ataque dele. O AD vai de 80 pra 70 e a velocidade de ataque de 0.9 pra 0.85. O AD do Aphelios era muito baixo já, na verdade, e ele escala com AD, né, a habilidade dele. Então isso aqui é um pedido, basicamente, que torna completamente inviável, ao meu ver pelo menos, você jogar de Aphelios sem a Lâmina da Morte, porque a Lâmina da Morte vai te garantir o AD proveniente, suficiente, perdão, porque ele vai escalando ao longo do round, certo? Então pra mim, a build do Aphelios passa a ser Lâmina da Morte, Hunan e Guinsoo, Lâmina da Morte, Hunan... É, é essa a build. Então o máximo que você pode trocar é a Hunan por uma sedenta, mas deve ser bem pior, certo? Temos um nerf na Daisy também do Ivern, que é a Margarida, onde o Radius, né, do stun dela, do atordoamento dela, vai de 2 pra 1. Então vai ter menos unidades sofrendo esse atordoamento, nerf justo, porque o Ivern tá bem quebrado, acho que merecia até mais nerf, na verdade. Além pra vocês do nerf em 6 legionários, nós temos um outro nerf também, que é no dano direto do Mordekaiser 1 e 2, onde foi de 500 e 650 pra 450 e 600. Então sim, na minha opinião, a composição do Mordekaiser e a composição da Leblanc morreram, beleza? Temos um nerf também no Volibear, que era a peça mais forte de todas, porque poucas peças provocam controle de grupo que nem ele, tá? Ele tem muito acesso à linha de trás, então nós temos um nerf bem gritante na mana dele, de 100, 170, que antes era 70 de mana pra ultar, agora é 80, 200. O Volibear só dá um ultimate e acabou, tá? O Volibear não ulta mais do que uma vez, galera. Isso se ele ultar, isso aqui pra mim inviabiliza quase que certo o Volibear, certo? Porque você tem um nerf no Revenant, então eu acho que ele não vai conseguir ultar, não vai conseguir dar o primeiro ult, vai morrer, vai renascer e vai morrer de novo, a menos que você rode a sinergia de 3 Revenants pra colocar 40%, tá? Então eu acho que o Volibear só vai acabar vendo o jogo nesses cenários, não vai mais acontecer de você pegar um Volibear, ou um Volibear vai e taca no campo, certo? Então essas são as principais mudanças, nerf considerável no Aphelius, nerf considerável na Leblanc e no Mordekaiser principalmente, na minha opinião o Indiabrado continua muito forte e vale a menção aí do Draven que tá intacto, tá? Então talvez o Draven comece a ver mais jogo aí nesse cenário, com posições de Katarina também e assim por diante, certo? Então é isso, galera. Ah, um detalhe também, quase que eu esqueço, o Heimer Jinkia continua intacto e ele merecia nerf com certeza, tá? Aquele Fast 9 com o Ziggs indo pra Heimer vai continuar acontecendo, provavelmente, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se foi útil pra vocês, peço por favor que você deixe o like, se inscreva no canal, é isso, tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho